Graça e paz, alemão, graça e a palavra de Deus para a tua vida. A palavra é saia desse cativeiro. Deus já levantou o libertador da tua alma, da tua vida. Saia desse cativeiro. Alguns anos atrás o Senhor enviou Moisés para aquele povo, o povo dele, o povo de Deus que estava preso na mão de Faraó. O Faraó por nada queria libertar aquele povo. Aquele povo ali trabalhava, era escravo, não podia sair dali para nada. A vida deles era trabalhar para ter o que comer e um teto. Forneceram seus filhos e ser escravos na mão de Deus. E assim por anos eles ficaram presos nessa situação. Mas aí Deus com sua infinita bondade e misericórdia, Ele levanta Moisés. Ele levanta Moisés ali para fazer uma obra. Para fazer uma obra. Para fazer uma transformação naquele lugar. Para libertar aquele povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias. Louvada seja teu santo nome. Só para a gente entender o que Deus está falando conosco nesta tarde gloriosa. É que o Senhor enviou Jesus. Jesus é o nosso libertador. Jesus foi aquele que morreu naquela cruz. E através daquela cruz, daquela morte de cruz, nos deu direito à salvação. Nos deu direito a retornar aos braços de Deus. Então quero dizer para você, assim como naquela época Deus enviou Moisés para ser o libertador daquele povo. Para tirar aquele povo da mão do Egito. Para tirar aquele povo da mão do faraó. O Senhor abriu o mar para mudar a história daquele povo. Caminharam pelo deserto. Para poder viver o milagre de Deus. Para poder estar na terra prometida. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que está me ouvindo. O que Deus tem para a sua vida é muito além do que Ele tinha para aquele povo. Vai muito além do que Deus está prometendo para mim e para você. É viver na glória. É viver numa terra onde manda leite e mel. Onde não haverá dor. Onde não haverá mais sofrimento. Onde não haverá fome. Só haverá alegria. Onde vamos viver adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Então meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. O libertador já desceu de toda a sua glória. Se despiu de toda a sua majestade e poder. Se fez carne por mim e por você. E morreu. Teve uma morte de cruz. Uma morte dolorosa. Para levar sobre Ele todos os nossos pecados. Então nesta tarde gloriosa. Seja livre. Você é livre. Você é liberto. Você é curado pelo poder do sangue de Cristo. Sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias. Legenda por Sônia Ruberti. Obrigado.